Sabe de tudo Oh, aleluia Oh, meu Deus, abençoa o meu filho, Pai Abençoa o meu filho, que contou o meu filho Faça o nome da vida dele Meu Deus, para que todos vejam o teu amor Para a corria dele, Pai E ele está enviando o consolo Para a sua alma Oh, meu Deus, abençoa o meu filho Enxugue essas lágrimas Por abacana, amor E venha a minha mãe Adorei a igreja Vem passar Eu sei que essa luta Vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer É pra mim, é sim É pra mim, é pra mim, é pra mim É pra mim, é pra mim, é pra mim É pra mim, é pra mim, é pra mim É pra mim, é pra mim, é pra mim Mas o Deus que me enviou aqui Vai, vai tudo Sabe de tudo Abre tudo Ele me mandou falar que vai Mudar seu mundo Ele está criando com consolo Pra sua alma Eita glória Enxugue essas lágrimas no rosto E venha em agarrar Por quê? Quem sabe canta lá? Cata a mão, né? Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo? Tá doendo mais ou vai querer parar Não deixa a esperança em você morrer Você cresceu Profetiza pra ver como diz a herança noito Vai, chega A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Meu amor Meu amor de Deus